Carnaval 2020 já começou aqui em Corderópolis, e olha só, hoje a dia de ensaio exclusivo para vocês aqui na TVA, a Gito Folia 2020, olha só, o pessoal já está ensaiando, tem dança, do lado de lá a bateria, e olha só, tem muita coisa legal, Cidade de Corderópolis vem com uma programação muito legal para o Carnaval 2020, você não pode perder, do dia 21 ao dia 25 de fevereiro, aqui na Cidade de Corderópolis, a maior festa da nossa região, você não pode perder. A Gito Folia 2020 A Gito Folia 2020, dando início aí às coberturas do Carnaval 2020, e aqui estou com o Rafael, e ele vai explicar um pouquinho para a gente, daqui da Escola de Samba, que ele faz parte, também ele é presidente, Rafael, aqui vocês hoje estão fazendo o ensaio, já se preparando, vamos dizer assim, já para o grande dia, também para o maior evento que é considerado hoje no nosso país, explica um pouquinho para a gente como que funciona em relação aos ensaios aqui de vocês, aqui da escola. Certo, nós já estamos na terceira semana mais ou menos do ensaio, os ensaios aqui a gente faz a quarta, sexta e domingo, o preparativo está todo milhão da bateria, as fantasias, carros alegóricos, vão começar a ser feitos já na semana que vem, No domingo a gente vai ter uma festa na Praça Central, então aproveitando desde já convidar todo mundo, que vai ter as quatro escolas da cidade, que somos nós aqui, o Cacha Samba, Acadêmicos do Brás, Leão Dourado e Carga Pesada. Vai ter uma festa na cidade a partir das 14 horas no domingo, vai ser a escolha da rainha e do rei mono, a apresentação das quatro baterias das escolas. E a expectativa para o carnaval desse ano, como está? Está muito grande, né, porque a cidade é a única região que está fazendo o carnaval, né, e cada vez vem mais gente, então a gente quer que esse ano, a gente resgate um pouco a força do carnaval de rua, para as pessoas não virem somente para o trio elétrico, mostrar a força das escolas também. Então a gente está vindo com um trabalho forte de quatro escolas, e nos últimos anos saíam sempre com duas escolas e alguns blocos, então esse ano quatro escolas é algo que não acontecia já fazia muitos anos aqui na cidade. E todas as escolas estão fazendo um trabalho muito maravilhoso, as baterias a todo vapor, então a gente espera que o povo possa gostar do nosso trabalho. Em relação aos ensaios da escola de samba, ele é aberto ao público, ele é fechado, como é que funciona? Não, ele é aberto ao público, de todas as escolas é aberto ao público, é gratuito, as escolas têm o bar delas aí para consumir alguma bebida, quem quiser trazer a família, é um ambiente totalmente familiar, mas é aberto ao público, então todo mundo convidado. Exato, então já aproveitando, eu já convido o pessoal para participar nesse domingo, aqui nesse grande evento que vai acontecer na cidade de Cordeuropes. Com certeza, domingo a partir das 14 horas na Praça Central. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho